Sexo, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Eu não consigo parar de pensar, não consigo parar de fazer e é bastante complicado. Eu costumava fazer parte de um grupo de apoio pra viciados em sexo. Mas aí, acabou que todo mundo começou a dar mais apoio do que devia. Se é que você me entende.